Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da Netflix e do fato, né, daquele impedimento do compartilhamento de senhas, daqueles usuários extras, finalmente terem dado alguma repercussão negativa pra Netflix, mesmo que pra empresa não seja um valor tão alto assim. Então, vamos lá! Então pessoal, antes de continuar, eu queria só avisar a vocês que hoje é o último dia pra vocês assinarem o NordVPN, que é o melhor VPN que eu já utilizei, eu já utilizei três VPNs diferentes, o Nord é muito bom, vocês têm até hoje pra assinar com descontos de até 72% e um voucher no iFood de até R$99,00. Então, sai cerca de R$10,90 por mês, se eu não me engano, é muito legal, você protege seu computador, tem muitas funcionalidades que eu tô usando, porque eu tenho dois computadores diferentes e o meu celular, e existe uma função de compartilhamento de arquivo que é quase instantânea, eu mando uma foto, já chegou no meu computador, né, então é muito simples de utilizar, e tem muitas outras funções também, a principal delas aqui pro público do canal, é você poder acessar a internet de outros países. Agora mesmo eu tô utilizando a internet lá dos Estados Unidos, você pode entrar na Netflix norte-americana, você pode entrar na Netflix lá do Japão, que é completamente diferente, tem muito mais conteúdo japonês, a mesma coisa vale pra Coreia, e assim por diante. Então é uma opção muito interessante, que eu recomendo que vocês assinem, e se vocês assinarem, é uma forma muito legal de vocês ajudarem o canal. Só pra vocês terem uma ideia, né, muitas pessoas ficam questionando, pô, você falou bastante aí do NordVPN, nas últimas semanas, se algumas pessoas comprarem o NordVPN, né, utilizando meu nome, eu posso ganhar até mais do que no próprio YouTube, com essas assinaturas, né, só deixando, sendo o mais transparente possível pra vocês. E aqui, ó, como vocês podem ver, 72%, ó, aproveite o desconto por mais 9 horas e 32 minutos, até eu conseguir editar e lançar esse vídeo, provavelmente vão faltar somente cerca de 4 horas, pra vocês assinarem o NordVPN. Olhem aqui, ó, é muito completo, ó, tem todos os comparativos que vocês precisam pra decidir que o NordVPN é de fato melhor. Aqui o preço, a partir de R$ 25,90 por mês, mas tá saindo somente R$ 10,90 por mês. Né, ele me avisa quando tem malware, quando tem alguma coisa errada com o site, né, então vale muito a pena, deem uma olhada aqui, ó, todas essas informações estão no link aqui na descrição, vocês têm mais algumas horas somente pra assinar. Eu utilizo faz bastante tempo e eu recomendo demais. Então, falando a respeito do assunto do vídeo, a Netflix, ela foi multada em 11 milhões de reais por cobrar a taxa extra por domicílios, ou seja, vocês vão se lembrar, eu falei isso à exaustão aqui no canal na época, eles impediram o compartilhamento de senhas e deram aquela opção de você assinar um usuário extra, lembrando que não é o Procon Brasil, né, não foi o Procon, a nível Brasil foi o Procon de Minas Gerais, né, então um dos estados, né, deu essa multa pra Netflix pagar, eu não sei exatamente qual é a obrigação da Netflix de pagar, se eles podem entrar com recurso, obviamente, né, sempre existe algum tipo de recurso pra empresa, né, pra ela conseguir, né, disputar essa multa, né, que foi impetrada a ela, de 11 milhões, mas a gente tem aqui abaixo, né, ó, o Procon de Minas Gerais multou a Netflix em 11 milhões por conter cláusulas abusivas no contrato de prestação de serviços, o órgão menciona que a empresa pratica publicidade enganosa, falta de informação adequada e exigência de vantagens excessivas, né, uma coisa que eu vi muitas pessoas falando a respeito é da, é que a Netflix fala que você pode assistir em qualquer lugar, só que você não pode assistir em qualquer lugar da forma que você quiser, né, você tem que colocar o código e etc, né, você tem que fazer o login na mesma internet, você tem que usar a mesma rede, então eles colocaram alguns impedimentos, eles podem alegar, não, mas você pode usar em qualquer lugar através do seu celular, só que não é o serviço que você tá pagando, eu, por exemplo, nunca assisto nada no meu celular, no máximo eu coloco podcasts e etc, mas eu não assisto serviço de streaming no celular, então pra mim já não vale, né, essa história de que eu posso assistir a Netflix em qualquer lugar, porque eu pago pra assistir na minha televisão, né, ou pra assistir em aparelhos como o Amazon Fire TV Stick e assim por diante, que estão na promoção porque tá rolando o Amazon Prime Day, mas eu vou falar um pouquinho mais disso depois, a multa aplicada pelo Ministério Público de Minas Gerais se dá por violações do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula irregular em questão exime a plataforma de responsabilidade no dever de reparação de fornecedores e prestadores em caso de infrações consumiristas. Então isso, né, a Netflix provavelmente não poderia colocar ali, né, que eles não têm responsabilidade, que eles não possuem dever de reparação. Além disso, outra irregularidade observada pelo Ministério Público de Minas Gerais estaria na prévia divulgação ilimitada de dados do consumidor, mas sem o devido consentimento. A primeira audiência com a Netflix aconteceu em 2023, segundo o Procon de Minas Gerais. na ocasião foram discutidas cláusulas contratuais e termos de privacidade sendo proposto um termo de ajustamento de conduta, mas a Netflix ela rejeitou esse acordo. Contudo, né, o Código Civil prevê que uma pessoa pode ter múltiplas residências e qualquer uma delas ser considerada domicílio. Foi uma coisa que eu falei já no primeiro dia que não fazia sentido você não poder usar em duas residências diferentes porque, né, uma pessoa pode ter uma casa na cidade, uma casa no campo, uma casa na fazenda, uma casa na praia. A gente sabe que é uma realidade, né, que existem pessoas, né, com possibilidade de ter vários domicílios, tem crianças que têm pais separados que passam uma semana com um, uma semana com outro, essa criança não pode utilizar nas duas casas sem ter que ficar pulando, né, por vários obstáculos ali pra conseguir assistir a Netflix. Então, existe algum tipo de controle, né, existem controles que ela poderia ter colocado em prática que fossem, né, mais justos, mas eu acho que simplesmente falar você tem que utilizar naquela mesma internet, você tem que utilizar naquele domicílio Netflix, eu acho errado. E eles continuam, né, ilegalmente, o fornecedor se apropria do termo residência e promove uma redefinição de seu conteúdo, fugindo não somente a concepção legal, mas também da concebida por qualquer consumidor, né, então, a Netflix viajou legal, né, digamos assim, o promotor entende que o uso da expressão residência Netflix é impróprio, né, a definição impõe que as pessoas morem na mesma residência, rejeitando compreensões modernas de família. Como eu disse, né, existem muitas ocasiões, né, que uma pessoa pode ter necessidade de utilizar várias residências, de viajar toda semana, né, de ter que dormir em Airbnbs e assim por diante, e ela tem que ter acesso a Netflix dela onde ela quiser. Então é legal a gente ver, né, mesmo que tenha sido somente em Minas Gerais, né, ó, multa não é inédita, a decisão do PROCON Minas Gerais não é a primeira relacionada à cobrança de R$12,90 por ponto extra. Em junho de 2023, o PROCON de Santa Catarina abriu um processo cautelar contra a plataforma, estabelecendo multa de R$500,00 por cada reclamação aberta no órgão. Eu acho que eu citei, né, em 2023, essa situação, né, envolvendo Santa Catarina. O PROCON do Paraná também notificou, né, sobre publicidade enganosa em volta da frase, como eu disse, assista onde quiser, induzindo o consumidor ao erro. Pelo mesmo motivo, o PROCON de São Paulo também notificou. O de São Paulo eu citei aqui no canal, tenho certeza, né, eu trouxe um vídeo, né, falando do PROCON e etc. Então, eu acho interessante, não só por causa da Netflix, porque a Netflix é muito grande, a Netflix pode lidar com isso, mas a gente tem que lembrar que os outros serviços também estão entrando nessa onda, também estão indo para esse mesmo caminho. Então, é bom que essas coisas aconteçam antes que isso vire a regra, porque a Disney pode pensar o seguinte, pô, a gente vai perder assinantes, se você impede o compartilhamento de senhas, a gente vai perder o watch time, pessoas que podem estar assistindo e assistindo propagandas ali, né, agora que existem os planos com anúncios, então não vamos mexer ou vamos tentar restringir de uma forma um pouquinho mais justa, né, então isso é excelente que esteja acontecendo justamente por causa disso. Isso pode incentivar os outros serviços a não agirem da mesma forma que a Netflix, pelo menos aqui no Brasil, né, mais o valor da multa teria que ser possivelmente mais alto ou outros, né, estados teriam que fazer mais ou menos a mesma coisa para incentivar os outros serviços nesse sentido. Então, pessoal, essa foi a temática do vídeo, eu queria falar rapidamente com vocês a respeito do Amazon Prime Day, né, tem muitas promoções rolando por lá, algumas promoções inclusive já acabaram, eu vi ontem, se eu não me engano, o Amazon Fire TV Stick 4K na promoção, hoje ele não estava mais na promoção, muitos itens, eu vou colocando aqui do lado só para vocês terem uma ideia do valor que os itens estão saindo, muitos itens com desconto de R$150, R$160, né, aqui eu tenho algumas delas, essa daqui é a Alexa que eu utilizo no meu quarto, muito boa, eu comprei uma Alexa nova essa semana, já abri, vou colocar também algumas imagens aqui para vocês darem uma olhada, entrem lá, tem muitos itens, eu acabei de comprar mais alguns livros do Tolkien, porque eu sou um grande colecionador, né, de tudo que envolve Senhor dos Anéis, então eu comprei mais alguns livros que eu ainda não tinha na minha coleção e estou comprando vários outros itens que eu preciso no dia a dia, inclusive alguns itens aqui para o canal, então eu recomendo muito que vocês entrem no Amazon Prime Day, as promoções já começaram, o Amazon Prime Day já começou oficialmente, então aproveitem, porque cada dia tem promoções novas, mas vocês podem acabar perdendo algumas delas se os estoques acabarem, então eu vou deixar aqui na descrição NordVPN e Amazon Prime Day, não deixem de acessar, e como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acham a respeito dessa multa envolvendo a Netflix, eu acho nada mais justo, né, considerando a forma com que ela agiu com relação ao compartilhamento de senhas, então como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, valeu? E nos vemos em breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri